E aí Olá de volta ao Madorks Commander Vamos fazer uma partidinha aqui Não tem problema filho, tem proteção Oh, cacete De agulha Oh, cacete Oh, cacete Oh, cacete Vamos lá, vamos lá Perigo, perigo, perigo Falei Filha de uma puta Essa bossa, essa fal, bicho Vai tomar no seu cacete Muita 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Muita 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 Morri como? Sozinho? Isso aí, show de bola Olha lá, aqui o Khan Deixa eu ver, dois pipotinhos só Lá Puxei Au Hahahaha Obrigado por ter assistido mais um Adortis Commander Um abraço Fui, tchau Só começando mais um Adortis Commander aqui O bicho tá pegando Vamos lá Tô 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 Estou Tô Vai para baixo Vamos lá Madortus Commander Vamos lá Uh, falei, falei Ai meu Deus do céu Tenho que confiar mais no meu instinto rodeando Tô sabendo que o cara vai vim, fico vacilando UAV inbound Friendly Antra-Kilotron deployed Vamo lá Vamo lá UAV on standby Untra-Kilotron deployed Friendly UAV inbound Friendly care package inbound You keep going You keep going Friendly counter UAV inbound Stopping off, stand by Untra-Kilotron deployed Run, run, run for your life Run Forest Revenge! 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 I want revenge Revenge Timing! 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 O que é tudo sobre o timing? Putz, tipo, ele não passa assim, cara, no contramão, que é frio Tenha pulando, não, 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 não Sem ficar recarregando sem necessidade, bicho Surpresa, m**** É a W, agora Você quer ficar pulando, depois reclama que pula, não pode Vem, vem O que que matou, o cara do lado? Olha lá, a cadeia está diminuindo Tio Kahn, Tio Kahn Ah, não foi Isso aí Ai ai, começou bem, depois da caidinha, mas tá bom Isso aí, vamos para mais uma aqui Olá, olá pessoal Começaram aqui mais um, uma Dorsk Commander? Esse mapa horroroso aqui Que é o Turbine, hahaha Vamos lá Saltimos, Zahira Zahira, Zahira Tem um cara movimentando ali, mas acho que era o vento Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá perto e deixar ali, ó Vamos lá É Ah, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Animação, animação é muito bom! Caralho, eu quase tomei um pipoca ali! Nossa, bicho que mapa horrível! Acabou minhas balas? Precisa de balas! Precisa de amunição! Oh, esse aqui é melhor! Vamos lá! Fiquei preso! Uh! Feta puta, que isso cara! Não acredito, AW bicho! AW, total cara! Ah, morri! Tirei o doce do amigo ali na boca! Hahaha! Vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa senhora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá, vamos lá! O cara se matou ali Está desgostoso da vida Vamos lá O cara se matou O saco! Exagera não, filho. Exagera não, vou soltar essa bola toda não. Exagera não, não é tudo isso não. Vamos lá, vamos lá. Oh, filho da puta! Bom, pelo menos teve esse mapa horroroso aí no Amador Stromântico. É isso aí. Vamos olhar o texto. Vamos para outra aí, vai. Isso aí! Obrigado.